No vídeo passado, a gente conversou com a professora Cecília Bergamini a respeito do tema da motivação. Falamos um pouco a respeito do conceito de motivação. Agora chegou a hora de a gente falar o seu contrário, a desmotivação. A professora Cecília Bergamini é psicóloga e especialista no assunto da motivação e vocês estão assistindo conversações. Professor, motivação. A gente já delimitou um pouco o objeto, falamos da sua diferença de condicionamento e o contrário, a desmotivação. O que gera a desmotivação, que é tão comum a gente ouvir as pessoas falarem, nossa, estou desmotivada, aquela equipe não está motivada, está todo mundo desmotivado. Quais são os principais elementos geradores dessa desmotivação? Você gosta de futebol? Mais ou menos. Prefiro luta. Como é que você acha que as pessoas se sentiram com o 7 a 1? Essa é uma frustração. Entende? Então, veja, a expectativa era uma, que nós fôssemos chegar a um determinado patamar, né? E, de repente, não conseguimos. E isso aí vem exatamente contra a minha necessidade. Você queria o quê? Que a gente fosse campeão. Mas alguma coisa se interpôs entre o objetivo da gente e a minha necessidade. Essa se chama frustração. Então, as pessoas, no geral, dentro das empresas, elas querem ver certas coisas, certas necessidades atendidas. Eu tenho aqui um artigo muito interessante do professor Carvalho, que ele diz, principalmente, eu vou abordar agora empresas públicas. O que as pessoas buscam no trabalho? Elas querem ser ouvidas. Quando isso não ocorre, desmotivação. Elas querem sentir-se parte de algo maior e sentir que o seu trabalho tem um propósito nobre. E você está todo dia arquivando ficha, certo? Pode ser que alguém ache isso nobre, mas se não for de acordo com a sua necessidade, você está sendo frustrado. As pessoas querem espaço para se desenvolver. Uma empresa que não permita isso e assim sentir que o seu trabalho tem um propósito, não é? Então, espaço para se desenvolver, para aprender, para enfrentar desafios. Imagine você uma rotina sem desafios. Um dia a dia sempre igual, não é verdade? Então, eu preciso detectar o que você quer e poder oferecer isso a você. Se no processo que você vai entrar na empresa, eu percebo que eu não posso te atender, como por exemplo, uma vez eu trabalhava em seleção de pessoal, os bancos trabalhavam seis horas, meio período. E eu tive um candidato e perguntei, o que é que você veio fazer aqui? Você está fazendo o cursinho para medicina? Aí disse, é mesmo por isso, porque eu preciso estudar muito, porque eu vou fazer medicina, então preciso... E aqui vocês trabalham só seis horas. E você não vai ter essa pessoa motivada. Por que você veio procurar emprego aqui? Porque é perto de casa. Você não vai ter essa pessoa motivada. O que você veio fazer aqui? Ah, eu estou querendo ganhar mais. Você não vai ter essa pessoa motivada. O que você consegue, pessoas motivadas, é o atendimento dessas necessidades. Entende? As pessoas querem manter o estado de humor positivo. Já pensou todo mundo carrancudo? E se possível, veja, diz o autor, elas querem se divertir no trabalho. Não é? Querem se conectar com outras pessoas. Olha, querem autonomia e controle dos seus atos. Uma das coisas que o regulamento público atrapalha e frustra é exatamente isso. Você não pode criar, você não pode se sentir controlado, porque você tem que seguir o bendito estatuto. Senão vai ter encrenca. Você entende? Então, isto acaba com a satisfação motivacional. O que, na realidade, não traz nenhuma satisfação é aquilo que está fora. Mas, se você tirar, aí frustra. Olha que interessante. Políticas administrativas. Se é boa, não faz mais que obrigação. Competência do chefe. Não faz mais que obrigação. Mas, se o chefe não for competente, a grita é geral. Não é mesmo? Salário. Se eu estiver ganhando de acordo com o mercado, etc., etc., tudo bem. Mas, se você me pagar fora do mercado e fora da hierarquia das coisas, é, eu vou reclamar. Brutalmente. Não é? Amizade do chefe. Mas, você vai embora. Teu chefe é tão amigo. A pessoa vira para a gente e diz, e daí? Quando ela fala, e daí? É sinônimo que ela está frustrada. Não é? Relacionamento de seus amigos, seus colegas. Então, eu estou tentando com isto, por exemplo, condições do ambiente, uma sala bonita, muita luz, né? O nome do cargo, você é diretor, como é que você não está motivado? Então, quando eu estou usando os fatores extrínsecos, tentando motivar, eu não estou motivando. Eu estou condicionando. E é bom lembrar que eles não trazem nenhuma motivação, mas, se retirados, trazem grande insatisfação. Por exemplo, se fala muito da estabilidade do emprego público, né? Ninguém elogia com essa estabilidade. Agora, experimenta tirar para você ver o que acontece. A grita é geral. Todas as vezes que você, todas as vezes que você oferece fatores de fora, você está apenas condicionando. Você entende? E o condicionamento é basicamente o primeiro passo para a desmotivação. Nossa! Por essa linha, né? Que ou você continua sempre dando mais, 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 ou então, obviamente, você vai ter uma frustração. E acontece o seguinte, e é uma coisa muito mais séria. Você faz aquele trabalho e espera para ser feliz fora do trabalho. Então, você vai ter, por exemplo, Hobbes. Hobbes, o que você gosta? Jogo, né? De basquete. Não estou dizendo que você está desmotivado. Mas a pessoa esquece que o trabalho pode trazer motivação, porque ele vai procurar essa satisfação fora da empresa. Quando você quer procurar um emprego, a premissa que você vai abraçar já pode te desmotivar antes de achar esse emprego. Eu quero emprego perto de casa. Eu quero emprego que ganhe mais. Eu quero um emprego que o chefe seja legal. Todas as vezes que você usar fatores extrínsecos, você já está se desmotivando antes de entrar na empresa. Agora, todas as vezes que você procura uma organização para atender essas necessidades interiores, você está se autodesenvolvendo e defendendo a unhas e dentes a sua motivação. Porque coisas extrínsecas a gente, sabe, passa, mas o que está dentro dói muito. Fica, né? Ah, fica. Professor, obrigado. A gente acabou de falar aqui com a professora Cecília Bergamini, psicóloga especialista no assunto sobre motivação. E na semana que vem a gente vai continuar o nosso papo falando sobre a influência da desmotivação na saúde dos indivíduos. Então, até lá. A gente vai continuar com a professora Cecília Bergamini, psicóloga especialista no assunto sobre motivação.